Estamos ao vivo! Boa noite, galera! Enquanto vocês entram, eu vou digitar um link aqui, tá bom? Então, vão entrando aí que eu já vou acenar para vocês. Enquanto isso, eu vou colocando aqui, boa noite, boa noite. Estou só digitando um link aqui, tá bom? Fiquem à vontade aí na minha sala de espera virtual. Digam de onde vocês são, que eu já venho aqui responder muitas perguntas. Vou só fixar esse comentário aqui, porque vocês vão pedir links, que eu sei. Corações bem-vindos. Corações são bem-vindos. Isso, pronto, consegui. Corações bem-vindos. Então, gente, ó, já consegui fixar aqui. Peraí, comentário. Vamos fixar aqui você. Ih, tá subindo o comentário, não tá me deixando fixar. Pronto, consegui. Boa noite agora, com toda a atenção para vocês. O link que tá fixado aqui nessa live é o link para quem ainda tá muito perdido. Não sabe qual é o link da aula 1, se bem que eu já alardeei esse link aí para tudo que é lado. Tem no WhatsApp, tem no e-mail de vocês, tem no feed, tem no stories, tudo que é lugar, tá bom? E deixa eu dar boa noite aqui para a Fabiana, para a Gabi, para o Benner, para a Vivian, para a Isabel Empodere, que já é aluna do curso, né, Isabel? Já entrou aqui para o curso. A Cris Nunes, a Márcia Organizer, o Felipe Reis, o Bem Miquel, Estúdio Gisele Guimarães. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Deixa eu ver de que estado vocês estão falando. Não vai dar para falar tudo, gente, senão a gente vai demorar muito aqui, tá bom? Márcia Rodrigues, Coach Gustavo. Deixa eu ver aqui os coaches, se os coaches estão em peso aqui. Renata, Núbia. Falem aí quem é coach, quem é consultor e coach aqui, meus pares. Ensinando a sonhar. Ah, a Ensinando a Sonhar está feliz que a live foi às oito. Pois é, nessa semana de lançamento aqui, a gente pode começar às oito. Legal? Então, muito boa noite, bem-vindos. Quanto comentário, gente, não estou conseguindo nem acenar para todo mundo aqui, desculpem. Bom, o objetivo da nossa live hoje é a gente fazer aqui um bate-bola de perguntas e respostas de que eu consigo dar uma assessoria mais direta às dúvidas de vocês. Quem aqui já assistiu a aula um que eu liberei hoje, coloca eu. Por favor, deixa eu ver quantos eus vai aparecer aqui na minha tela. Quem está assistindo, quem está acompanhando o Workshop Empreendasse Digital. Eu também avisei sobre essa live que eu ia fazer hoje lá no WhatsApp, né? Então, vamos lá. Eu, eu, eu. Legal. Então, tem a Felícia, o Benner, a Ju Fadel. Então, tem que prestigiar aqui duplamente essa galera que parou para assistir o conteúdo que eu preparei. Muito obrigada, tá bom? Eu espero, sinceramente, que seja útil para vocês. A Bem em Paris também. A gente faz um esforço danado para tentar agradar o máximo possível. Nunca é 100% de agrado de todo mundo, mas faz parte. Legal. Então, gente, isso. Empreendasse Digital Workshop. A Alessandra está perguntando qual, qual, até quando, tá? E a Cris Guedes também entrou no M3 essa semana. A Michelle Bueno também, que está aqui direto. Está entrando para o curso. Muito bem. Legal. Gente, tem umas perguntas que vocês colocam lá, mas eu vou responder as perguntas de vocês que estão aqui também. Ok? Eu estou pedindo para concentrar lá, porque, além de vocês deixarem um comentário na página, que eu fico extremamente feliz, aí eu também já deixo a resposta lá para as pessoas novas que estão chegando e aí vai aumentando o conhecimento coletivo. Eu sempre peço isso, tá? Porque aí as outras pessoas que chegaram conseguem ver outras dúvidas que eu já respondi de outras pessoas. Angélica Favoreta, também aluna do Empreendasse Digital. Está cheio de aluna do Empreendasse Digital aqui. Quem quer fazer curso e curso online de quê? Então, coloca aqui no chat para mim, porque aí eu posso puxar aqui na minha cachola algumas referências, alguma ideia, alguma coisa que eu vi no exterior. Então, eu estou sempre puxando aqui referência. Ontem, um aluno que já é aluno de três cursos meus me perguntou, ai, como que eu podia fazer um curso pequenininho sobre o meu tema maior, né, que ele tem um tema maior. Dei uma ideia para ele, ele adorou. Então, vamos lá. Curso de autoconhecimento difícil de vender. Um curso genérico de autoconhecimento. Empreendedorismo sustentável já é um nicho, mas tem que entender a proposta dele, o gancho, né, eu te indico aqui para as minhas colegas, Tugas, você está aonde? Você é tua aluna em breve, Empreendasse Digital e Arrase no Insta. Muitas das meninas que estão no Arrase também estão já entrando aí na empreitada de fazer o curso online, muito legal. Ah, Portugal, as Tugas, eu estou num grupo do WhatsApp aqui de Porto Google, né, que tem um monte, uma mulherada empreendedora de Portugal enorme. Então, vamos lá. Uma está falando sobre vínculo com filhos pequenos, a outra está falando sobre consultoria de sono infantil. Consultoria de sono infantil já tem, inclusive, curso bombando e vendendo, que eu vi esses dias, tá? Aqui, lá no Hotmart, tem curso. Jurídico é muito amplo, eu não consigo entender o curso. Parar de roer as unhas. Olha, eu não sei se tem demanda para isso não, mas você tem que validar, né? Se tem demanda pagadora, porque específico é. E que é um problema, eu sei que é um problemão. Eu quero fazer para educação de adultos, metodologias ativas, mas precisa nichar. É, mais do que nichar, precisa explicar o que é isso, né? E quem é que precisa disso? Que público precisa comprar, pagar essa questão de educação para adultos? A Renata fala que é clínica geral, tem as ideias para um curso que eu possa bolar. Você da área médica, né? De clínica geral, não. Não tem uma ideia, assim, de imediato, mas você tem que investigar isso. Quem que você quer ajudar? O cliente final ou os seus pares, né? Então, tem isso também. Você pode escolher alguma coisa que está tendência, alguma coisa que está gerando muita dúvida no momento, dentro da tua... É sempre muito importante escolher um problema e o seu curso vai ser uma solução para um problema, bem específico, né? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Quanto mais hoje em dia que tem de tudo, tá? E eu explico bem isso lá na aula e dou vários exemplos na aula 1. Quero fazer um curso de coaching de autoconhecimento. Hum, esse acho genérico. Acho abstrato alguém comprar um curso desse. Aí vem aqui, sou personal, aulas com conteúdo cultural. Dependendo... É, você está em Paris e eu sei que você é uma super sincerônia aí de pessoas, deve ter muitos depoimentos. Então, quem sabe, né? Fazer alguma coisa relacionada a pessoas que viajam para conhecer Paris. Tem que, de novo, tem que verificar se a demanda que as pessoas têm de fazer essa preparação, esse estudo, esse roteiro cultural. Não sei se é bem isso que está na sua cabeça, não sei. Curso de feedback positivo é um bom tema? Nunca vi curso de feedback positivo. Não sei se as pessoas compram isso. Tem que... A gente tem que achar o público para quem a gente quer falar e a gente tem que ver se aquele tipo de curso tem demanda pagadora dentro desse público, tá? Então, feedback positivo para que público? O que é o público que usa feedback positivo? Quem é? Né? Eu, por exemplo, não uso. Então, eu não compraria. O Google tem que ver... Achar uma dor, gente, um problema que já é uma necessidade real, tá? Isso é muito importante também. E não uma coisa que você ainda tenha que aprender. Ah, eu tenho que estudar, tenho que me formar, tenho que ler 10 livros. Não, começa com uma coisa que você tem domínio. Porque tantas coisas que você vai ter que aprender, então, pelo menos o conteúdo tem que ser uma coisa que você tenha domínio, fluida para você. Certo? Então, temos aqui pessoas do nicho de noivas, líderes tímidos é um nicho, tá? Eu trabalho com eventos, ok, mas ainda não configuro um nicho. Angélica, para quem quer empreender depois dos 50, legal? Já consigo enxergar um nicho, mas eu não achei isso compatível com empreendedorismo sustentável diretamente, necessariamente. Tem que ver qual é o gancho do seu curso, mas já configura um nicho, né? Pessoas acima de 50 que estão querendo empreender. Isso já tem um apelo, assim, gera uma identificação. Como podemos fazer uma pesquisa de campo para saber se teremos procura? Você tem que identificar essas pessoas na tua audiência ou atrair elas como audiência. Buscar essas pessoas para fazer entrevistas com elas, mesmo que não seja uma quantidade muito grande, tá? É o que eu falei, assim, nas aulas. O primeiro produto que eu fiz surgiu da demanda das pessoas para mim, né? Então, era mercado corporativo, querendo fazer transição de carreira, sair, fazer uma transição planejada para empreender. Essa demanda estava chegando em mim. E aí, eu montei meu primeiro programa de coaching, que foi o Empreendas. O Instagram também. Foi uma coisa muito de, aí, jamais de observação do mercado, uma demanda reprimida grande que não era bem atendida. Eu, particularmente, vejo que tem muitos buracos, muitos gaps. E tinha, apesar de ter muito produto, tinha nichos, digamos assim, não bem servidos, né? E dando sopa com algumas propostas que os produtores de curso não cobriam. E aí, veio o Arrasi no Insta, tá? Cris Guedes falando, muitas mulheres me procuram para eu as aconselharem. Qual você me indica? Então, assim, difícil eu chegar aqui sem saber nada e falar, faz isso, tá, gente? Eu estou dando insights para vocês. Tudo tem que ser validado e pesquisado dentro do nicho de vocês, tá? Então, a gente, como é que a gente faz quando a gente não tem, não está com as pessoas em volta da gente? A gente gera conteúdo para atrair as pessoas, para conseguir interagir e conversar com as pessoas. Esse é um ponto. E, muitas vezes, a gente tem uma audiência, eu lembro de uma aluna minha que tem um grupo fechado no Facebook, chamado Alô Meninas, que ela já tem, ó, há um tempão, ela gera conteúdo gratuito há um tempão para esse grupo. Ela é, tipo, ídola desse grupo e ela também, e ela fala de vários assuntos diferentes nesse grupo, então, aí já é diferente. Ela tem uma audiência que está lá, que está quente, às vezes é uma panela de pressão pronta para sair alguma coisa. Mas, então, aí ela já tem que pesquisar a audiência dela. Só tem dois caminhos. Ou você mira e produz o conteúdo certo para atrair, né? Faz os materiais certos para você se aproximar, para as pessoas se aproximarem de você. E aí tem toda uma estratégia de conteúdo para isso. Ou você já tem, você pesquisa aquela audiência. Dentro daquela audiência, quais são as possibilidades de nicho que eu tenho? Eu explico bem isso na aula 1, né? Até falo do meu erro, que comecei ampla demais, então acabou que a minha audiência ficou muito heterogênea. Depois deu um trabalhão para eu nichar, identificar. Mas aí eu dei umas pedaladas e deu certo o meu negócio, tá? Legal. Esse início, gente, de essa dor de ter que definir o nicho, de ter que conhecer muito bem a persona, assim, é geral. Não é quem está aqui achando, ah, porque eu não tenho nicho, não é para mim. Esquece isso. É normal, tá? E muitas vezes é falta mesmo de você tomar uma decisão. Hoje uma menina, vou até ler para vocês aqui o que eu respondi para uma menina na página, porque é muito natural a gente, às vezes, ser apaixonada por mais de um tópico. A gente gosta muito. E aí a gente, vou falar o caso dela, né? Que ela falou para mim assim, ah, Carol, me ajuda, me responde. Eu não posso decidir por vocês, gente. Quanto mais sem conhecer, né? Sem ser meu aluno ali no dia a dia. Então, amei a primeira aula, surgiram várias ideias, ela fala. E fui até gravar um vídeo. Muito legal. Eu saí da aula e fui gravar um vídeo. Aí ela falou, eu tenho dúvida de que caminho seguir, entre parênteses, nicho. Porque eu tenho informação e experiência em pedagogia, na área de inclusão. Porém, eu amo trabalhar ajudando mulheres com mentoria espiritual. Ou seja, você vê que uma coisa é o trabalho, é o ofício dela, aquilo que provavelmente ela tem habilidade já consolidada, construída. Porque ela faz aquilo no dia a dia. Mas tem o outro lado, que é a vida pessoal. Então, o curso da gente, às vezes, é em cima da experiência profissional da gente. Às vezes, não. Às vezes, é algum outro tipo de competência que a gente tem, que a gente utiliza fora do trabalho. E, às vezes, é uma paixão mesmo. A gente só precisa realmente casar a paixão com a necessidade de mercado. E cruzar para ver se aquilo vai ter uma demanda pagadora. Então, a gente tem que conversar muito, muito, muito com as pessoas. Sentir essa temperatura, essa demanda chegando. Quando a gente tem dúvida, gente, não tem pesquisa melhor do que a gente mergulhar nas pessoas. Que representam aquele nicho, tá? Eu falo muito sobre isso. Tem gente que quer muita resposta pronta, resposta rápida. Fala para mim, me dá aí uma ferramenta do Google que cospe essa resposta. Se o meu coisa tem demanda pagadora ou não. Então, assim, tem umas ferramentas no Google que você levanta algumas coisas. Mas você tem que conversar com as pessoas mesmo. Tudo bem? Aí, ela diz assim para mim, ó. Eu adoro dar mentoria espiritual. Faço isso gratuitamente há 13 anos. Então, você já vê que tem uma competência profissional que ela teria condição, caso haja público pagador. E tem uma competência que provavelmente ela tem que estar pronta. Porque ela faz isso há 13 anos. Ela não tem que estudar, ela não tem que aprender, ela não tem que fazer uma formação. Porque tem muita gente que está chegando agora numa nova carreira, sei lá, numa nova forma. Ainda está em formação e fala assim, ah, eu quero fazer um curso sobre isso. Porque eu estou apaixonada por isso. Eu vejo muita gente que está passando por um processo de autoconhecimento, de transformação e aí só quer falar daquilo, fazer curso daquilo, porque aquilo está gerando uma super transformação nela e ela está completamente inebriada, né? Então, a gente tem que olhar mesmo com maturidade, assim, com racionalidade sobre as nossas competências e habilidades. porque é bem mais fácil a gente começar com algo que a gente domina. Eu falo isso. Se você tem insegurança no conteúdo, vai complicar muito a tua vida. Eu até dei esse exemplo na aula ontem. Por que que eu fiz o Arrasi no Insta com o pé nas costas? Mas, literalmente, foi muito rápido e um mês estava tudo já na rua vendendo. Um mês de trabalho para fazer toda a parte de... o curso todo pronto, mas o que dobra o trabalho ainda, né? Não é só gravar as aulas. É você fazer o vídeo de vendas, fazer a sua página de vendas, fazer as artes dos teus anúncios, a estratégia, né? Tudo isso. É fazer os PDFs do curso para ficar bonitinho, para incrementar. Você vê, mesmo sendo um curso pequeno, é um curso bem acabadinho, porque tem PDFs, não tem nada de mais. Não teve videomaker, estúdio, coisa cara, nada de mais. Custo zero, praticamente, para produzir. Minha webcam, meu computador e meus PDFs lá que eu criei para vocês e meu conhecimento. Então, dá para começar pequeno e aí, por isso que eu posso cobrar, inclusive, um valor super acessível. Porque esse curso vale, certamente, mais do que R$297, e, então, eu super recomendo isso, para quê? Para que você, porque se você monetizar mais rápido, não tiver ainda que aprender o que você vai ensinar, você vai se animar e aí você vai fazer próximos cursos, expandir. Olha aí, eu estou ensinando agora a fazer curso online, mas talvez há dois anos atrás eu não tivesse experimentado o suficiente, testado o suficiente, passado por cases e casos e erros o suficiente para ter uma bagagem boa para ensinar vocês. Mas, olha aí como eu expandi. Então, a gente pode expandir. Você também não é obrigado a escolher um nicho hoje e rezar, ajoelhou, tem que rezar com esse nicho para o resto da vida. Não. Acontece de você ter que pivotar no meio do caminho, de você ter que reposicionar. E você só vai saber mesmo se você gosta de trabalhar naquele nicho se você testar. Aí ela falou, qual o caminho seguir? Por favor, me ajuda. E eu falei para ela, não posso escolher por você, né? Você tem que, já que você tem duas opções e você domina bem as duas e gosta das duas, eu faria uma pesquisa com os dois nichos para ver onde que está a demanda mais pagadora nesse momento. Tá? É o slide que eu fiz lá na aula, onde eu falo assim, vem cá, tem necessidade real? A pessoa está consciente do problema? Se ela estiver inconsciente do problema, esquece. Nem é o momento de você fazer o curso online para a gente que está inconsciente do problema. Tem consciência, mas tem necessidade de resolver? Ah, essa necessidade está virando um desejo ardente de resolver? Ah, se tivesse um produto agora na mesa, ela pagaria para resolver? Porque tem que ter uma certa intensidade e urgência dessa dor que a gente vai localizar no nosso público. Se não, se não for dor intensa e urgente, a pessoa adia. A pessoa adia. Ou a gente tem que ser mega, mega persuasivo. Tem que ser assim, um esforço grande para vender, para desenvolver mesmo a estratégia de comunicação de vendas de uma maneira que você vai convencer qualquer pessoa de que ela precisa daquilo. Então, eu sempre falo que no início, no primeiro, para você vai desenvolver ainda a sua comunicação de vendas. Então, é melhor que você pegue uma coisa que já tem uma certa demandinha ali, né? acenando para você de pessoas que querem pagar por aquilo. Legal? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo aqui na... Oi, Kenia! Kenia, estávamos nos falando agora há pouco no telefone. E sigam essa mulher aí, top, que é fundadora do evento Mulher Brilhante. E ela vai fazer um evento em São Paulo na outra semana, gente. 1.200 mulheres, não percam esse evento, principalmente se você está em São Paulo. Se não está, pega o avião e vai. Então, sigam a Kenia Gama oficial aí. Ai, que pena, minha net não está boa. É isso. Aí tem uma outra pessoa que respondeu aqui para mim. E eu já estou aqui. Ela está me mandando e-mail. Ela está me cercando. A Edna, a Edna está aí. A Edna está me cercando de pergunta para tudo que é lado. E eu falei para ela, ela é mãe de gêmeos, mãe de trigêmeos. Então, já bate aquela tentação de ajudar um cliente ideal que também vive as mesmas dores que a gente. Os mesmos problemas que a gente vive, os mesmos desafios que a gente vive. Sendo mãe de trigêmeos, você concorda comigo que é uma vida diferente. Tem desafios em comum. E aí ela está na dúvida se fala disso, se fala daquilo. Também é a mesma coisa que eu respondi para ela. Então, eu acho que se o produto que ela está criando é em cima de gêmeos, o conteúdo dela tem que ser em cima de gêmeos. Porque senão ela vai atrair maternidade geral, assuntos da maternidade geral. E não necessariamente quando ela lançar o produto, a audiência que ela atraiu vai estar tão homogênea no sentido de estar pagadora para o que ela quer oferecer. Então, ela já sabe que ela quer oferecer um produto para gêmeos. Então, qual é a audiência que ela tem que trabalhar para atrair, minha gente? Qual é o conteúdo que ela tem que fazer? Vida de mãe de gêmeos. Não é verdade? Então, é isso. É o produto que vai monetizar em cima de gêmeos. A audiência, a gente tem que mirar nessa audiência. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi aqui para a galera, porque eu prometi. E aí vocês que estão aí no chat, por favor, né? Deixem as perguntas lá. Deixa eu ver aqui. E tem gente perguntando quanto tempo vai ficar no ar. A nossa última aula, acho que é dia 7, porque tem um feriado no meio e eu não quis tirar. Mas eu estou até pensando em antecipar a aula 3. Fiquem ligados aí, porque vocês estão muito rapidinhos. A quarta-feira sai a aula 2 e quem sabe eu antecipo a aula 3 para antes do feriado. Ok? Deixa eu responder umas perguntinhas que estão aqui no chat agora. Vamos lá. Paciência aqui comigo, porque eu vou ter que ler. Ok? Como podemos fazer pesquisa, já falei. Tenho estudado, mas ainda estou perdida para definir a minha persona. Um passo depois do outro. O famoso baby steps. Vai clarear. Agora, tem gente que quer definir persona, gente? Adivinhando sozinha. Não rola. Tem que conversar com as pessoas que precisam daquilo. Elas é que vão dar todas as respostas. A resposta está sempre no cliente. Ok? Ok? Festa infantil. Tem caso de curso online para a festa infantil, só que ensina outros profissionais de festa infantil. Em vez de ensinar a mãe que compra a festa infantil, o curso online é para pessoas de festa que são profissionais para ganhar dinheiro. Também explico isso na aula 1, sobre aquele big tree da internet, que tem o segmento de dinheiro, ganhar dinheiro. Então, tem muita coisa que você pode fazer nessa área. Tem uma aluna lá no Empreendance Digital que ela está fazendo uma... São trabalhos manuais de artesanais para bebê, nicho super definido. E ela está fazendo o curso, já está até gravando, mandou fotos para mim, que ela vai ensinar outras mulheres a fazerem renda extra com o tipo de trabalho manual que ela faz. Ela está ensinando, está compartilhando esse método que ela usa, tá? O Urias fala que trabalha com ONGs, mas comunidades terapêuticas, ok. Quebra de crenças limitantes, mentalidade de sucesso. Hoje em dia, eu acho muito genérico, a menos para quem é muito autoridade já. Eu não faria um curso de mentalidade de sucesso ou de crenças limitantes genéricas se eu não fosse uma pessoa já com muita autoridade. Esses cursos, assim, as pessoas vão às vezes pela pessoa, né? Quero estar perto daquela pessoa. Minha opinião pessoal, nem todo mundo vai dizer isso para você, tá? Mas as pessoas estão querendo comprar, elas compram coisas que elas conseguem visualizar um resultado pragmático para resolver um problema específico da vida delas. É mais ou menos isso que está acontecendo isso, hoje, tá? Sou psicóloga e quero oferecer um material sobre reprogramação. Ó, tá vendo? Todo mundo, assim, 9 entre 10 coaches e psicólogos que eu conheço quer oferecer curso de crenças limitantes. Isso é muito abstrato, é muito abstrato para quem está ouvindo. Só isso ali é o jargão que vocês conhecem, a gente conhece que está na área de coaching. Você vai falar para uma pessoa comum, que precisa inclusive disso, precisa quebrar crenças limitantes, que o seu curso é sobre crenças limitantes, ele não vai nem conectar, porque não é a maneira que ele sente. que ele se expressa, né? Ele tem algum problema que ele precisa resolver a crença limitante, com crenças, através de quebra de crenças limitantes, mas ele tem um problema, né? O que impede ele de resolver esse problema são as crenças limitantes, mas qual é o problema que você vai escolher? Você vai escolher todos os problemas do mundo? Desde arrumar namorado, até emagrecer, até ficar rico? Porque hoje em dia, se você pensar, tudo passa por quebra de crenças limitantes. E cadê o problema específico? Eu tenho um aluno que a gente, nos encontros lá, a gente discutiu, discutiu, e ele tem uma habilidade muito grande de já dar treinamento presencial e ajudar as pessoas a falarem em público. E ele queria fazer de crenças limitantes. Eu falei, não, 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 o problema do seu público é falar, o problema da sua persona é falar em público. E a crença limitante é a forma que você ajuda ela a aprender a falar em público. Legal, gente? Acho que tomara que esteja ficando claro, tá? Meu Instagram só consigo público masculino, quero que as mulheres me sigam, aí é outra conversa. Compra meu curso Arraso no Insta, beleza? E também tem outro jeito de fazer Mambembe. Bloqueia tudo que é homem. Núbia, festa, Suzano. Eu bloqueio muito homem, gente, infelizmente, porque eu vejo que 80%, às vezes 90% das pessoas que me pagam são mulheres. Eu quero que meus posts cheguem em quem me pagam. Quem é a minha persona? Uma persona mulher. Os homens, eles podem até gostar de me seguir, mas eu faço um esforço gigantesco no conteúdo que eu gera no meu Instagram pra ajudar as pessoas em algum momento aquilo tem, em alguns momentos do ano tem que ter venda, né? Aquilo tem que se converter em cliente. Legal? Profissional de festa infantil há 20 anos, gerar conteúdo com o próprio exemplo gera conexão. Sim, gera conexão se a sua dor for a dor do outro, ou se você não estiver só falando de você, jogando confete em você. Você sempre tem que se preocupar, a palavra mais importante de um conteúdo, de uma cópia é você. Você. Usem essa palavra, você. Eu até estava lendo, relendo aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todo mundo tem que ler esse livro. Porque assim, ninguém está interessado em nada que você fala, ela só está interessado nela. Se o que você fala ressoa com aquilo que ela quer pra vida dela, ou que ela está interessado, beleza. Mas ninguém está dando a mínima pra você. Então já parte daí. E outra coisa, a gente não convence ninguém a querer nada na marra. As pessoas só passam a querer alguma coisa quando a gente arruma uma estratégia pra elas quererem aquilo. Elas passam a desejar aquilo. Se você ficar falando, faz isso, faz isso, faz isso, não adianta. Você tem que levar ela a querer. É a única forma. Tem até exemplos incríveis lá de como você lida com criança que não quer ir pra escola. Você tem que, em vez de fazer a criança obrigar ir pra escola, você tem que criar uma situação pra ela querer ir pra escola. Entende? Então é igual lidar com criança. Ser humano é assim. Tenho muita dificuldade de nichar. Assiste minha aula 1, tá? Assiste minha aula 1. Quem não entender que tem que nichar depois de assistir essa aula 1, aí nem o meu machado pra rachar e abrir e botar na cabeça não vai funcionar. Aí tá caso perdido. Depois de assistir essa aula 1, eu garanto que você vai sair com essa crença quebrada. Tenho esse problema de ter seguidores homens e o caso do nicho, estou vendo a necessidade urgente, principalmente por causa da persona, é isso aí. Raíssa falou que a arquiteta quer fazer um curso de decoração, ensinando uma nova profissão. Pra quem quer começar nessa área, minha pergunta é se tem uma aprovação de conselho ou certificado? Tem que ver com o seu conselho certificado, essa questão de certificado. Cada profissão tem seus conselhos. Eu acredito que você não precise, porque todo mundo hoje pode fazer cursos livres pela internet. Então, se você não tem nenhum curso que tem lá certificação do MEC, que não passa pelo MEC, são cursos livres. Você ensina uma mãe, uma mãe que tá em casa sem trabalhar, pode fazer um curso pra ensinar a botar uma criança pra dormir. Quer uma autoridade maior do que uma pessoa do que a que tá com a mão na massa, botando o filho pra dormir? Não tem professor que vai ensinar melhor do que essa mãe, entendeu? É quem tá com a mão na massa mesmo. Beleza? Carol, precisa já saber o tema do curso? Não, não precisa saber. Inclusive, pra ajudar, né? Porque geralmente as pessoas chegam com mais de uma ideia. Às vezes, tem multipotenciais que chegam com quatro áreas. Eu fiz, botei lá no primeiro módulo, na chegada, tem uma ferramenta chamada Matriz de Decisão, que ajuda com isso. Porque tem critérios objetivos pra você botar ponto e ver, ó, essa aqui deu 100, essa aqui deu 90. Já vai te ajudar no racional. E aí você tem que ouvir também um pouco do seu coração, da sua experiência, aquilo que também vai te fazer bem feliz. Porque você vai ter que estudar aquilo, vai ter que lidar com alunos, com aquilo. Eu tenho outros cursos que eu poderia criar, mas eu não quero lidar com esse assunto. Ou eu não quero lidar com alunos sobre esse assunto, entende? Então, é um misto do que você quer pra você com o que as pessoas precisam daquilo que você tem pra ensinar. É um misto. Tem que fazer uma interseção. Carol, você acha que o Instagram já se tornou uma ferramenta... Anos luz melhor do que o Facebook e não tem nem comparação. Isso eu tenho certeza absoluta. O Instagram é a principal e talvez a única ferramenta hoje de rede social que, assim, tá dando resultado ainda sem você pagar. Facebook é anúncio, né? Mas eu, por exemplo, nem com anúncio eu tenho resultado no Facebook. Os meus anúncios são todos no Instagram. E isso eu não tô falando da boca pra fora. Isso já foi testado. Eu já botei dinheiro e eu só tenho resultado no meu público. Gente, nunca é igual pra todos os nichos. Mas eu não tenho resultado de público no Facebook. Minha persona está no Instagram, tá? E no YouTube um pouco, mas mais no Instagram. Oi, Carol. Sou professora psicopedagoga e pensei em fazer um curso falando sobre adaptações curriculares para professores em sala de aula regular que tem aluno especial incluído. Não conheço o seu segmento pra saber se isso tem demanda pagadora. Quem que vai consumir isso? E a gente tem sempre que lembrar que tudo que a gente faz pra professor, que é, infelizmente, uma categoria mal paga. E, assim, eu, gente, eu amo ensinar. Amo. Tipo, eu tenho paixão por isso. Então, eu me sinto uma professora. Além de empreendedora digital, eu me sinto... Então, eu tenho um respeito por esse pessoal que ensina, que dá a vida pra ensinar. Porque é, realmente, é uma vocação. Mas a gente tem que lembrar sempre que é uma categoria mal paga. E aí a gente tem que ver, eles só vão investir dinheiro no que for realmente urgente pra eles ou pra eles ganharem mais dinheiro. Eu tenho visto muitos professores indo pra essa área de agregar o coaching parental porque é uma forma deles ganharem mais dinheiro. Então, lembrem sempre disso. Quais são as dificuldades e dores e desejos que doem na vida das pessoas? Tem um slide lá que eu cito na aula 1. Uma série de dores e desejos que doem na vida das pessoas. Ganhar mais dinheiro. Um monte de gente tá precisando urgente. Né? Crise. Olha quantos milhões. 13 milhões de desempregados. Pessoas que perderam o poder aquisitivo. Que perderam coisas. Que tem gente que tá, assim, só um pai ou só uma mãe botando dinheiro em casa. Às vezes, nem isso. Isso hoje é uma necessidade urgente na vida de quase todo mundo. Tem gente que precisa... Outras coisas urgentes. Sair das dívidas. Tem gente que tá com um nível de infelicidade profissional absurdo. Que até dá um jeito de ser demitido, né? Quando vê, fala, ah, fui demitido. Tanto pensei, tanto quis. Tanto quis que criei essa realidade pra mim. Isso tá acontecendo muito. O nível de infelicidade profissional tá altíssimo. Pessoas descobrindo que precisam achar um significado pro seu trabalho. O seu trabalho, o propósito e tal. Tem uma lista dessas coisas lá. Falta, por exemplo, o tempo. Ninguém consegue dar conta de tudo no tempo. Então, a gente vê uma procura grande de pessoas entendendo sobre... Querendo entender sobre organização. Sobre produtividade. Ó, há anos atrás ninguém falava de produtividade. Ninguém falava de organização. Organização digital. Organização da casa. Olha quantos personal organizers surgiram. É praticamente uma profissão nova. De um pouco tempo pra cá. Tá? Tô falando alguns. Mas tem muita coisa. Vejo muito curso de línguas como uma dor aí forte das pessoas. Artesanato é uma coisa que tá indo bem legal. Assim, coisas manuais, né? Que possam também gerar renda. Porque tem a ver com renda. Que mais? Espiritualidade. Busca gigantesca por tudo que relaciona com espiritualidade. Só que é muito amplo. A questão da qualidade de vida e alimentação saudável. É um desejo mesmo ardente das pessoas hoje. Em buscar essa vida a qualquer custo. Quantos médicos vocês acompanham. Falando sobre cura de doenças. Falando sobre ter saúde antes de ter que ter a doença. E tratar a doença. Vocês tem que ter uma habilidade. Desenvolver. Quando vocês estão olhando o Instagram. Olhando a rede social. Navegando no YouTube. Vocês tem que começar a desenvolver um radar. Que é assim. Em vez de eu estar aqui. Vidrada. Só assistindo aquele vídeo. Alienada. Só entrando. Eu tô vendo assim. Você tem que estar estudando o mercado. As tendências. Observando o comportamento das pessoas. Passa a ser uma habilidade. De você fazer leituras de mercado. O que que tá acontecendo no mundo. O que que tá acontecendo nos mercados. O que que tá acontecendo no mercado. Em que eu estou inserido. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô inserido no mercado de marketing digital. Mas eu não tenho curso amplo de marketing digital. Nem vou ter. Que eu não tô louca. Que são um milhão de problemas diferentes. Pra serem resolvidos dentro de marketing digital. Então eu tenho um curso. Focado em construção de autoridade digital. Que é basicamente um curso de marketing pessoal. Pra você se posicionar né. Criar posicionamento nas mídias sociais. E eu tenho um outro que é nichado pra Instagram. Focado em profissional liberal autônomo. Que quer transformar seguidores em clientes. Então os meus cursos hoje aprendi. Aprendi né. Comecei lá em 2014. Quando tinha. Tudo era mato aqui nesse mundo da internet. Do empreendedorismo digital. Como diz meu amigo Andrécia. Era tudo mato. E eu venho de lá. O Andrécia era um pouquinho antes. Pouco antes de mim até. Comecei ouvindo Conrado Adolfo. Né. Grande Conrado. Que eu admiro demais. O conteúdo dele. Então o que a gente tem que fazer? Leitura de mercado. Ver o movimento. Pra onde o mundo tá indo. Botar alertas. Vocês leem sobre a área de vocês. O que tá saindo. Eu recebo todo dia um Google Alerts aqui. Sobre o que tá acontecendo na minha área. Então é isso. Senão vocês não vão identificar. Nichos. Oportunidades. Se vocês não forem estrategistas. As pessoas que estão com o radar ligado. Ok? Vamos lá. Você acha que o estágio já respondi. Oi Carol. Ah. Também já respondi você. Posso seguir vários nichos como afiliado? Pode. Você vai ficar meio louco. Mas de aprender como funcionam os públicos no Facebook de cada nicho. O melhor é você ter meio que um nicho desenhado, né? Senão você não acumula experiência. Comprei hoje o curso. Yes. Parabéns Nubia. Festa. O que você acha do mercado de terapias holísticas e física quântica? É notório. Um crescimento aí também enorme. Quantas pessoas estão se formando em terapias holísticas e quânticas? Principalmente profissionais se formando nisso. Então já tem vários exemplos. As pessoas estão realmente buscando isso. Muita gente até migrando de carreira para terapias holísticas. Como saber se a minha proposta é vendável? Esse é o tema da minha aula 1. Se você assiste a aula 1 e não entendeu. Aí eu não sei se fui eu que não fiz a minha parte direito. Ou se você que não entendeu. E você tem que assistir de novo. Porque ele é baseado em você fazer um curso vendável. Na sua origem. Tem que seguir aqueles pré-requisitos. Que eu ponho lá. Sou arquiteta. Esse aqui eu já respondi. Também estou cercando. Fala para mim sobre o áudio que eu te mandei. Não vi seu áudio, Michelle. Esse não chegou para mim ainda não. Porque a gente... A Júlia fica com o WhatsApp. O que ela puder sanar de dúvida. Ela sana. Mas tem coisa que é comigo. Como podemos descobrir onde está a nossa audiência? E depois saber... Depois de saber o nicho. Como que se atrai a audiência? Você precisa fazer conteúdo. Então, eu já falei. Ou fazer anúncios, campanhas. Para a pessoa baixar alguma coisa. Então, você só tem dois caminhos. Tráfego orgânico e tráfego pago. O melhor é uma mistura dos dois. Agora, ninguém vai saber onde a audiência está. Se você não conversar com as pessoas. E não entender o público. Primeira coisa é conhecer o público. Como funciona a cabeça do público. Eu já fiz um milhão de vezes. Para meus grupos fechados de alunos. Eu pergunto lá. Gente, quais são os perfis de Instagram que vocês acessam? Já fiz várias vezes essa pergunta. Quais são os sites que vocês acessam? Quais são os... Antigamente que eles seguiam o Facebook. Agora está todo mundo saindo do Facebook, né? Eu perguntava. E aí, quais são as fanpades que vocês acompanham? Quais são os sites que vocês acessam? Perguntem. A resposta está sempre no cliente. E aí, vocês vão saber onde encontrar essas pessoas, tá? Os canais de YouTube que elas assistem. As pessoas que elas gostam. Que elas acompanham. Vidraçaria como fazer. Olha, eu não sei exatamente. Porque eu não sou da sua área. Você que é especialista na sua área. Mas, eu sei, por exemplo, que tem curso que bomba de conserto de celular. E, talvez, a figura que está comprando. Ele está procurando uma fonte de renda extra. Não necessariamente tem que ser conserto de celular. Ele poderia estar aprendendo alguma coisa que você está capacitando pessoas a ganharem dinheiro que estão desempregadas na área de vidraçaria. Então, tem que ver qual é o gap. Qual é a lacuna que tem aí que você pode ensinar a desenvolver pessoas. Design de sobrancelhas. Design de sobrancelhas é uma tendência, hein? Aquele negócio de alongamento de cílios, sabe? Cílios russos. Tem uma moça nos Estados Unidos que vende milhares de reais ensinando pessoas e profissionais a fazerem aquele alongamento de cílios. Outro dia, eu vi uma também que eu assisto muita gente nos Estados Unidos. Até para eu trazer um conteúdo fresco para os meus alunos. E eu vi uma que eu fiquei chocada. Sentem. 80 mil alunos ensinando a fazer scrapbook. Claro que ela é top, assim. Ela ensina a fazer vários scrapbooks, várias coisas legais. E 80 mil alunos. Essa criatura tem. Ninguém começa do 80 mil, tá, gente? Mas eu estou te falando que tem mercado, porque ela tem 80 mil alunos. Eu não queria ter 80 mil alunos. Acho que eu ia surtar antes. Na internet, então? Prefiro ter um ticket mais alto e ter menos alunos. Gente, eu sou meio brincalhona, tá? Sou confeiteira, mas não quero ensinar receitas. Quero motivar confeiteiras. Pois é, eu vi seu recadinho que você deixou aqui na página sobre isso. E aí eu volto a pergunta para você. As suas amigas confeiteiras e potenciais alunas confeiteiras precisam dizer para você se elas estão buscando isso. Se isso é uma necessidade real ou se é muito mais um desejo seu de ensinar, porque você sabe que é bom, você sabe que é importante. Às vezes a gente sabe que é bom, a gente sabe que é importante, mas a pessoa que está lá, que não está no nível que a gente tem, no mindset que a gente tem, ela não está preparada para comprar e pagar por aquilo. Então é muito importante a gente dar o que as pessoas estão pedindo para elas entrarem no nosso curso e a gente conseguir dar o que elas querem. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Tem uma aluna minha que fez todos os meus cursos e que também é do Empreendance Digital, a Devaki, que é uma astróloga, que virou até uma grande amiga e eu botei ela lá como exemplo anal. E ela fala que ela tem um monte de gente pedindo para ela ensinar astrologia. As pessoas gostam desse negócio de astrologia, aprender, mapa astral, símbolo, leitura disso aqui. Só que o trabalho dela é totalmente astrologia vivencial, que é voltada para autoconhecimento e para a pessoa parar de se sabotar, quebra de crenças limitantes, todas essas coisas, através da astrologia. Existe um monte de técnicas para você quebrar padrões sabotadores. A pessoa pode ir para uma terapia holística, ela pode contratar um coach, e ela pode gostar mais da psicanálise tradicional e tem também astrologia. E as pessoas que têm afinidade com o tema de astrologia acabam indo fazer um trabalho terapêutico com ela. Mas ela não ensina a astrologia. Só que ela tem uma puta demanda para isso. Todo mundo quer, quer, quer. Nesse último curso, que é quando ela foi lançar o online, que aí já sai do presencial para o online, o que ela fez? Ela falou que não tem jeito, vou ter que juntar aqui as duas coisas. E aí ela conseguiu fazer astrologia e propósito da alma, onde ela ensina as pessoas a encontrarem o caminho novo, o caminho profissional, o propósito profissional delas, através da leitura do Sol, que é o astro lá no mapa astral, na astrologia, que é responsável por esse lado, essa área da nossa vida. Não vou saber explicar tudo para vocês porque não é minha praia. Mas lá ela ensina um pouco de astrologia. Então ela conseguiu, acho que o primeiro módulo, alguma coisa assim, ela consegue ajudar as pessoas, inclusive, a interpretarem, a entenderem um pouco de astrologia. E preservou a questão que ela... E ela recortou das demandas da audiência das clientes individuais dela, aquilo que tinha mais recorrência, que era essa questão das pessoas desconectadas com o trabalho, com o propósito, e iam lá fazer a consulta individual dela. Ela está com a agenda lotada. A Devaki está bombando com a agenda lotada e agora com o curso. Então tem muita gente que gosta disso. Você tem que conhecer realmente o seu mercado. E ser uma pessoa que forme a sua comunidade. Aí me perguntam, tá bom, mas a Devaki tem milhares de seguidores? Não. Tem milhares de clientes na lista de e-mail? Não. Mas ela faz uma live, é super engajada. Então ela lançou o curso dela muito através de live. E agrega outras coisas que eu vou ensinando, porque aí eu vou catequizando vocês, que tem que ter sim, né? A lista de e-mails. Tem que agregar outras coisas para vocês não ficarem independentes. De live, de Instagram, que não é a casa de vocês. O Instagram não é a casa de vocês. É uma vitrine terceirizada. É tipo uma loja de shopping center. Se o dono do shopping der a louca, e fechar a vitrine de vocês, ai, 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 né? Então a gente tem que ter o cadastro dos nossos clientes. Beleza? Marketing pessoal para profissionais autônomos. É preciso segmentar mais ainda? Seria o ideal. Segmentar mais ainda, tá? Ou você já é assim uma puta autoridade de marketing pessoal, aí dá para fazer um pouquinho mais amplo, né? Mas todo mundo que está começando e ainda não tem nome no mercado, eu sugiro super segmentar. É uma forma de você ter mais garantia do que você vai vender. Quero trabalhar com autoliderança. De novo, autoliderança é coisa de psicólogo, assim, de jargão de psicólogo. Ver o que as pessoas estão querendo, qual é o problema delas. Aí o autoliderança é mais você colocar isso dentro do teu método. Mas não é a forma que talvez você vai conseguir botar a pessoa dentro do teu método. Porque não é o que ela está verbalizando que ela deseja. Talvez ela diga que ela quer mais é conseguir ser promovida. E aí ela nem sabe que o problema dela é porque ela não tem autoliderança. Ou ela está cheia de problema de equipe porque ela tem um perfil mais técnico, especialista. E ela não dá conta de gerenciar lá o perfil dela para ter pessoas e tem um monte de conflito com a equipe. Então isso está gerando problemas no trabalho dele. A gente tem que entender os problemas que as pessoas estão vivendo. E problemas geram dores. Tem problema que gera dor, tem problema que não gera dor. A gente tem que escolher o problema que gera dor para falar com o nosso cliente. Ok? Legal? Como perceber se o mercado não está saturado? É isso que eu falei. Tem mercados que apresentam uma notória saturação e aí você acha um gancho novo e cria um mercado novo. Então assim, tem muito a ver com a sua, o quanto você está vivenciando e está próximo daquele mercado, né? Conversar com mentores também ajuda muito. Pessoas que você possa trocar, trazer informações do seu mercado e o mentor ajuda a interpretar. Porque eu tenho muita gente que não tem visão estratégica, tem as informações. Eu não tenho as informações do nicho dela, mas a gente senta junto, a gente consegue interpretar e dar uma direcionada para o trabalho. Como começar a autoridade é um segmento totalmente diferente da minha autoridade atual. Tipo, designer de joias, mas confeitaria. É tijolo sobre tijolo. Tijolo sobre tijolo. Você vai ter que realmente construir a sua presença digital nessa área, né? E ver as pessoas se aproximarem, darem feedback para você. Nome do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vou poder ouvir a parte que você mencionou, o meu caso. Não sei, vai poder ouvir a live. A live está acabando, gente, porque eu acho que já vai dar uma hora. Deixa eu ver. É, tem mais de 10 minutinhos e aí encerra. Porque a live do Instagram encerra com uma hora. Precisa ter contador para vender curso? Toda empresa tem que ter um contador. Só que, no caso de cursos online, eu até indico, né? Um serviço que é mais específico, mais especializado. Para você ter. Mas, assim, gente, é uma empresa como outra qualquer. Você emite nota fiscal, você paga imposto. Paga imposto sobre tudo que vocês compram de mim. Carol, sou coach, estudo muito a física quântica, PNL. Inclusive, sou formada nessa área também. Ouvi seu comentário sobre isso. A questão é que é onde eu domino... É que é onde eu domino uma área que ama. Mas você não tem... Assim, você não tem que sair da área que você ama. Pelo contrário. Se você ama e domina, melhor ainda. Você só tem que achar um público que tenha um problema. Que você vai poder resolver esse problema através da física quântica e da PNL. Só que, em vez de vender um curso de física quântica e PNL, você vai vender um curso com uma promessa de resolver o problema que você identificou que aquela galera quer resolver. Certo? Qual o tema da live de hoje? Já falei no início. Estamos tirando dúvidas sobre criação de cursos online e sobre a aula 1 do workshop Empreenda-se Digital, cujo link está preso aqui nesta live, está no Stories, está na bio. E vocês devem assistir enquanto o workshop está no ar. Quero fazer um curso online sobre gestão de salões. Acho ótimo. Já, ó, tá vendo? Tem coisas que a gente bata o olho e já fala assim, puta, legal. Vai ter gente interessada, porque é claro, tem clareza. O que a pessoa vai ter de resultado conecta com a dor, né? Então, provavelmente, aí tem um monte de gente que acharia interessante. Já tem outros casos no mercado, em outros segmentos que a gente vê. Um caso de um dentista que se posicionou como uma grande referência para outros dentistas porque ele criou o primeiro curso de gestão de consultório, tá? Milionário. Venda no curso online. Certo? Tem que alavancar uma venda, mas a dívida hoje não está deixando. Tem que mudar o discurso primeiro e ir atrás de resolver a dívida. Não fica falando isso para o universo que a palavra é força criadora. Qual a demanda procurada nos cursos na área de nutrição? É, tem um monte de gente de nutrição fazendo sucesso aí. Um monte de gente. Tem gente que ensina outras nutricionistas, tem gente que faz para o público final, sei lá, algum tipo de dieta específica. Low carb é uma coisa que vende muito, né? Se você pesquisar, nessa aula 1, inclusive, eu falo para vocês, ó, pesquisem os cursos online que existem. Vocês precisam de referência. Lá no Hotmart tem um monte, no Educe tem um monte, lá fora tem um monte, né? Vocês precisam saber o que já vende. É uma base. Não quer dizer que você não vai criar algo totalmente novo, mas é uma base. Comecei a assistir hoje o número 1. Filosofia clínica. Não conheço filosofia clínica. Eu consigo falar bem, assim, de vários nichos. Por quê? Porque eu tenho alunos em várias áreas. E como eu sou mentora dessa área, eu faço mentorias. Então, eu também já participei como mentorada de vários grupos que tinham profissionais de várias áreas. Então, isso é acúmulo de experiência. Essa questão de você, quanto mais nessa área aí de coaching, de terapias e de bem-estar. Por quê? Porque uma grande parte dos meus clientes vêm dessa área. São dessa área. E muita gente também que está migrando de corporativo para a área de ser autônomo, consultor, ser coach. Então, eu tenho uma convivência grande com esse tipo de pessoa. Algumas coisas já da medicina já são muito específicas. Eu tenho uma aluna que ela faz o quê? O nicho dela é marketing médico. Marketing digital para médicos. Então, super demanda aí crescente. Tá? Autoestima para mulheres acima de 40 anos. Autoestima é uma coisa que vende bem. Eu acho que já tem muita coisa. Você tem que achar um gancho legal, assim. Um gancho, uma promessa legal, uma coisa criativa. Tipo assim, o Arrasi no Insta. Não adiantava eu vir com um curso, quinto, sexto curso do mercado, numa coisa assim, Instagram para empresas, Instagram para uma coisa assim, papai e mamãe. Não adiantava. Eu não fui o primeiro curso de Instagram do mercado. Então, quanto mais você chega depois, menos você tem que copiar, entendeu? Mas você tem que achar um nicho, achar um gancho, escolher um problema que as pessoas têm. Aí as pessoas me perguntam assim, ah, mas eu quero seguidor. Falei, ah, meu curso não é para, foco não é seguidor. Não é seguidor. Foca é transformar os seguidores que você tem em clientes. É um gancho. É uma resposta, assim, tipo, ó, é para você e não é para você. É muito bom a gente poder dizer que o meu curso é para você e não é para você. Isso é importante, porque as pessoas que estão ouvindo assim, ela disse que é para mim, essas pessoas têm muito mais segurança, porque eu falo assim, não é para você. Entendeu? Onde você faz essas perguntas direct no zap, várias trocas que eu tenho, direct, zap, pesquisas formais, mentorias, bate-papo, grupos de alunos que eu tenho fechados no Facebook, consultoria, imagem e análise de coloração pessoal. É um nicho bem configurado, no sentido de que tem clareza e tal, agora tem muita gente pagando por isso? Não sei. Tem que pesquisar, pesquisar as pessoas. Carol, começando do zero. Não tenho lista, quero conhecer o meu público, mães gêmeos. Entro nos grupos do Facebook para apresentar as perguntas. Não entendi muito bem a sua pergunta, mas você pode sim, já nesses grupos fechados que tem na internet, sim, você se sobressai facilmente. Se você se dedicar a ser uma pessoa que responde os outros, que interage, é que quase ninguém hoje em dia está disposto a interagir, né? Fazer o trabalho lá, o trabalho de formiguinha, de ajudar os outros, de interagir, de responder. Você rapidamente se torna uma referência num grupo desse, porque quase ninguém está disposto a responder e ajudar. Eu sei que tem esses grupos fechados, né? Quem é essa moça do Sirius? Não sei, não sei o nome dela. Amei a primeira aula, trabalho com venda direta, cosméticos, make, por onde começar? Ué, você pode, depende das suas habilidades. Você pode ensinar outras mulheres, de repente, se você tem bastante experiência em venda direta. Ensina outras que estão precisando ganhar dinheiro também. Pense em fazer um ebook de técnicas de yoga para crianças. Tem uma amigona minha, que é a primeira que se posicionou para esse nicho no Brasil. E é Infância Zen, a fanpage dela. E o, eu não sei se é o Instagram, Infância Zen também. Maravilhosa, é professora de yoga e o foco dela é criança. Que programas americanos você indica? Programa para assistir? Nem sei. Eu não tenho assistido muita coisa, mas eu acompanho muita gente. Fala de decoração infantil, já falei de decoração infantil. Carol, boa noite. Cursos online, deixa eu ver. Nossa live vai cair, gente. Eu vou ter que me despedir. Cursos online podem ser usados quando os objetivos são para reflexão e mudança de comportamento. A gente tem bastante gente aí que trabalha com isso. Mas, de novo, quanto mais abstrato for a transformação, mais dificuldade você vai vender. Por isso que as pessoas que já têm uma audiência muito engajada, já têm comunidade, têm mais facilidade de vender esses cursos para a audiência delas que já é muito engajada. Compra qualquer coisa delas sem nem ver o que é, né? Não vê nem a promessa. Eu tenho gente que fala assim, não, depois eu leio a página de vendas, mas eu vou comprar porque eu já tenho um curso seu, eu quero fazer mais um e tal. Legal? Então é isso, gente. Olha, muito legal estar aqui com vocês. Uma hora de live. Então, além da nossa uma hora de aula lá, teve uma hora aqui de complemento, né? De resposta, de coisa. Então vamos lá. Não desanimem. Espero que vocês continuem assistindo o workshop. Quem sabe eu... Olha, tem uma sugestão boa aqui, autoestima para divorciadas. Gostei, hein? Tem que nichar autoestima mesmo, que é muito grande esse nicho. E eu sugiro que vocês ponham a cabeça para fervilhar e para pesquisar, porque os insights surgem. Eu não consigo aprofundar, é um workshop gratuito introdutório. Aprofundamento mesmo é para vocês que já querem participar do curso, então entrem no curso Empreenda-se Digital. Última turma do ano, última turma com esse preço de 2018. O curso é muito bacana, é completo. Na quarta aula eu detalho ele, mas vocês já têm disponível a página de vendas com o meu vídeo, com a descrição de tudo que tem nele. E pode tirar dúvida comigo e com a Júlia também. Carol tem isso, Carol tem aquilo, Carol não sei o quê. Será que é para mim ensinar, será que não é para mim? Não fiquem com essa dúvida na cabeça. Falem comigo, que eu sou a pessoa mais sincera do mundo. Para eu falar não é para você, não está na sua hora, não custa. Então vocês podem ficar tranquilas, ok? Eu vou ter que desligar, porque senão a gente não se despede, ok? E aí vamos ver, se eu não esqueço, que da última vez eu esqueci, gente, de salvar a live no rolo da câmera. Eu publiquei e não esqueci de salvar. E aí eu falei, putz, que conteúdo que eu perdi. Porque eu salvo no rolo da câmera e depois isso vira o quê? Isso vira ou um bônus para os meus alunos, porque eu entrego muito valor, né? Então depois os alunos assistem lá no portal fechado. E às vezes eu coloco no YouTube mesmo. Então eu faço um vídeo no programa de edição. E a pessoa que faz para mim faz. E aí a gente sobe e vira um vídeo lá no YouTube também. Então o conteúdo dá tanto trabalho que a gente tem que reposicionar ele. Botar ele em várias mídias. Vocês gostaram? Deu para ajudar? Dá um feedback aqui. Ah, o acesso é vitalício? Eu prometo por dois anos, sempre, tá? Todos os meus cursos eu prometo por dois anos. Não quer dizer que eu tire o acesso com dois anos. Mas eu não sei meu dia de amanhã, né? Então eu sempre tenho que botar um limite nas promessas. Digam aqui se gostaram, se foi legal. Decoração. Se gostaram de decoração? Para o Instagram ver que a live foi legal. E ah, antes de eu ir embora. Vocês podem compartilhar essa live para mais pessoas? Podem? Então vê aí alguém no seu direct que você lembra, que pode querer criar uma fonte de renda através de cursos online. O meu objetivo é mostrar que isso aqui é uma fonte de renda. Então se eu pudesse eu abriria meu telefone, mas eu estou fazendo a live nele e eu não consigo. E mostrar para vocês aqui no meu telefone o meu saldo, né? O meu faturamento. Então eu ia mostrar isso aqui para vocês. Para vocês verem que eu gravo uma vez e vendo várias vezes. Não quer dizer que eu não trabalhe mais. Mas agora o meu trabalho é muito mais o acompanhamento dos alunos. Os encontros de mentoria. O curso está gravado. E o meu trabalho é muito mais a atualização e estar junto lá, respondendo as perguntas no grupo fechado do Facebook. E nos encontros de mentoria. Então é muito bacana. É um desafio? É um desafio. Mas quando você faz e atravessa esse desafio inicial, vira uma fonte de renda passiva. Tá? Que é isso que eu quero mostrar para todos vocês aqui que estão me acompanhando. Que existe uma oportunidade na mesa de ganhar dinheiro fazendo o que gosta. e impactando a vida de outras pessoas. Legal? Dá um print. Dá um print de quê, gente? Ai, eu tenho medo de dar print, que é a última vez que eu dei. Vou tentar, porque a gente já está terminando a live. Então vamos lá. Dá um print. Botem uma chuva de corações aqui para eu dar um print. Chuva, 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 chuvas. Yes. Isso. Então, gente, um beijão, tá? Aí, qualquer outra dúvida, pergunta, deixa lá na página. Dá aula 1. E a gente se vê por lá.